O evento Referência do Agronegócio Brasileiro está de volta. Participe do Show Tecnológico Cooper Campos e conheça as perspectivas, novos cenários e as inovações que farão parte da reinvenção do agro. Conecte-se com as tendências do maior setor da economia brasileira. Show Tecnológico Cooper Campos. Dias 22, 23 e 24 de fevereiro em Campos Novos, Santa Catarina.